No tag de volta e gurizada precisamos falar uma notícia que surgiu hoje e que é muito importante e dessa vez deve acontecer com um detalhe, vou falar para vocês sobre JP Galvão que dessa vez sim deve estar cortado do Grenal, mas eu vou dar mais detalhes para vocês. Antes, Sena Sportbet, patrocinadora oficial aqui do canal, te cadastra que tu ganha bônus de 100%, depositou entre 20 e 500 reais, tu vai dobrar o valor aí de bônus, beleza? Então vai lá e te cadastra irmão, te cadastra na Sena Sportbet, mas tem que ser pelo link que está no comentário fixado porque assim tu também pode concorrer a uma camisa oficial do Grêmio e também a concorrer aí o Bunezão Brabo da Sena Sportbet. Te cadastra então, não perde tempo, fechou? Gurizada, vamos lá, vou falar então sobre o Grenal, o Grenal 442 que vai ocorrer neste sábado dia 22 às 5h30 da tarde E o seguinte, o seguinte, JP Galvão pode estar de fora e dessa vez é verdade, depois de muita pressão, JP Galvão pode ficar de fora do Grenal. Mas vocês devem estar me perguntando, mas da onde está surgindo isso aí, ô Noteg? Mas que coisa é essa? Então, essa informação veio de um brother que eu conheço, me trouxe essa informação e ele tem inclusive um Twitter, ele traz algumas informações por lá, é o Matromanzini, arroba Matromanzini, o Twitter dele e foi o seguinte, ele conversou com uma pessoa que estava no treino do Grêmio de hoje, né, de sexta-feira e a informação que ele obteve é de que JP Galvão não inicia no Clássico Grenal. E mais, tem mais uma informação, e com a derrota do Grêmio no Grenal, uma possível derrota, Renato Portaluppi será mantido no cargo. Não trabalham com a hipótese de Renato ser demitido, caso perca o Grenal. Então, JP Galvão não irá para o Grenal, a não ser que algum jogador que o Renato estava pretendendo colocar como titular se lesione ou passe por algum desconforto muscular. Aí sim, JP Galvão vai ter que ir para o jogo. Fora isso, Renato não colocará JP Galvão. Renato já tem um outro plano. Não sabemos qual é, mas tem um plano. Se esse plano der errado, no caso, algum jogador se lesionar, aí, JP Galvão vai para o jogo. Essa é a informação. Essa é a informação. E Renato Portaluppi não cai mesmo com derrotar. Mesmo com derrota, Renato continua no cargo. E eu acho, eu acho que é um acerto, tá? Renato não cair. Cara, não deve cair. Eu não acho que o Renato deva cair. Até porque cai, mano, cai o Grêmio. Renato cai, cai o Grêmio. Renato caindo, cai o Grêmio. Anotem isso. Nenhum técnico vai pegar o Grêmio no meio, agora, do campeonato e vai fazer algo muito diferente do Renato. Deixa o Renato até o final do ano. Ah, mas o Renato vai cair. Vamos ver. Será que cai com o Renato? Renato não rebaixaria o Grêmio? Não deixaria isso acontecer? E a gente quer ver isso na prática. Então, não tem como. Renato não sai. Não sai. Vai ficar até o final do ano. Se for pra cair, vamos ver se o Renato cai com o Grêmio. Não deve cair. Então, Renato, fica até o final do ano. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, essa posição do Grêmio. Se é interessante ou não. E se vocês tirassem o Renato hoje, quem vocês colocariam no lugar? Quero saber a tua opinião. Deixa o teu like também. Se inscreve no canal. e vai na Sena Esporte Bet. Link aí no comentário fixado. Tamo junto, Curizada. Um abraço. Fui.